Fala galera do canal DG Explica, tudo bom? Aqui é o Douglas mais uma vez e hoje a gente vai bater um papo sobre este relógio. Hoje é um papo diferente, um relógio feminino. Currem! Então a gente vai estar abrindo ele nessa embalagem e falando um pouco sobre este modelo, tá certo? Mulherada e pediu e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, beleza? Então bora para o vídeo? Fala aí galera, tudo certo né? Então hoje nosso papo é sobre este relógio. Hoje é um papo diferente, um relógio feminino que você agora, a partir de agora, você também vai encontrar aqui na DG. Então a gente vai estar falando um pouco sobre ele, sobre as suas características, ensinando como é que arruma aqui a data, já que ele tem um marcador de data, tá? Um relógio que sinceramente eu não esperava que ele fosse tão bonito. A marca eu sei que é boa, tá pessoal? Agora assim eu não esperava que ele fosse tão bonito assim não, tá? Então ele vem nessa embalagem. Comprando aqui da DG, ele vai numa caixinha personalizada, tá? Pessoal, então aqui tá uma descrição do relógio, tá? Que ele é resistente à água, olha só. Aqui vocês podem inserir alguns dados, tá? Vou deixar isso aqui. E aqui tá o relógio. Olha só que relógio legal e muito bonito. Chama bastante atenção, principalmente por causa do fundo azul, né? Então a gente vai estar falando aqui agora sobre algumas características dele, né? Tamanho, peso, a data e o funcionamento, as cores que ele é vendido, tá certo? Então eu preciso que você fique até o final do vídeo para acompanhar, beleza? Pessoal, tá gostando dos vídeos, tá gostando aí do canal? Deixa o like, tá? Deixe aí seu comentário, alguma dúvida, alguma opinião, tá? Alguma crítica. Se quiser fazer aí a compra deste e outros relógios, basta entrar em contato com o nosso WhatsApp, Facebook, Facebook ou Instagram, tá? Segue lá, DG, Instagram, tá? Participa lá dos sorteios. A gente faz aí vários sorteios para os nossos clientes e nossos seguidores, beleza? Pessoal, eu sempre compro esses modelos com o rim masculino. Esse é o modelo aqui que eu vendo. Tá? Um relógio muito bonito, a qualidade sempre muito boa. Relógio pesado. Então, me deu a curiosidade de saber a qualidade desses femininos, né? A beleza, etc. Então, resolvi começar a vendê-los agora. Já faz um tempo que eu estou fazendo alguns testes e ele se mostrou em um relógio de muito boa qualidade, tá certo? O modelo dele é 9007, tá? Ele é vendido aí em seis cores, tá? Vai aparecer aqui as cores, ó. Beleza? Essa aqui é o rosê com um azul, né? Olha só. Ainda está todo adesivado. Olha só. Vem todo adesivado, com cuidado. Deixa eu tirar esse adesivo aqui para vocês visualizarem melhor, ó. Isso é para proteger o relógio durante a viagem. Então, aqui tem a descrição da marca e aqui está a trava, tá? Onde você pode fazer a abertura dela. Beleza? Também aqui vem a tag da marca, né? De original. Aqui um adesivo da marca. Deixa eu focar aqui. Dá dando para visualizar. Então, pessoal, ele é um relógio de bateria, tá? Ele possui aqui uma caixa de 3 centímetros. Muitas mulheres preferem relógio, assim, um pouco maior. Eu acho que esse relógio é ideal. Ele possui um tamanho médio para grande. Não é um relógio muito pequeno, não. Tá? Então, 3 centímetros aqui. Você pega uma régua na tua casa e você vai ter a noção do que é 3 centímetros, tá? Mas é um relógio grande. Ele possui 8 milímetros aqui à altura da caixa. Tá? A tela está ficando um pouco azul, pessoal. Eu acho que é algum reflexo. Peço desculpas aí, tá? A pulseira, ela possui 1 centímetro, vírgula 2, tá? 1,2 centímetros aqui de largura, ó. Tá? A pulseira também é um pouco larga. Ele é de ácido oxidável, resistente à água, tá, pessoal? Então, resistente à água. Aqui na descrição, você vai ver resistente à água, 3 ATM. Então, pode molhar em torneira e chuva leve. A partir de molhar um carro, tomar banho, natação, etc. Não é permitido, pessoal. Tem gente que insiste em tomar banho com relógio e nadar. Relógio resistente à água. Ele resiste a pouca água, tá? Por isso, os preços desse relógio são bem menores, tá? Ele pesa aí 47 gramas. E a cor, como eu já disse, é o rosê com azul. Mas tem seis cores que já apareceu pra vocês, tá? Então, pessoal, caso você compre aqui da gente, a gente envia pra tudo Brasil via Correios. Se você morar na cidade, a gente ajusta a pulseira na mesma hora. 0,800. Beleza? Certinho? Então, é o seguinte. Aqui tá o marcador de data e aqui tá a hora. Como que você vai ajustar? Você vai puxar a coroa. Pessoal, eu faço assim que não tem erro. Você põe aqui meia-noite. Você volta um pouquinho aqui a coroa e vai girar. Pode notar aqui embaixo, ó, que tá mudando ali, ó. Tá? Hoje é dia 17. Cuidado aqui no final pra não passar. Então, tem que girar tudo de novo. Puxa a coroa até o final e gira até a hora que for no momento, tá? Olha só. Vai girando, vai girando. Por exemplo, era meia-noite. Então, suponhamos que agora seja 3 horas, né? Então, você vai dar uma volta completa. Quando chegar aqui no 3 horas, você vai parar. E vai apertar novamente. Por quê? Porque quando ele continuar dando a volta e esse ponteiro das horas chegar aqui no meia-noite, automaticamente já vai parar pro dia 18. Beleza? Então, acho que deu pra entender isso aí, né? Então, feito isso, seu relógio tá ajustado. Funcionando aí perfeitamente. Um relógio muito bonito. Recomendo aí pras mulheres. É qualidade e preço bom. Um relógio que chama a atenção. Tenho aqui os números romanos. Um detalhe bem interessante. Tá? A descrição aqui atrás da marca. Tá? Uma cor bem chamativa. Eu creio que aí as mulheres vão gostar bastante. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Hoje é um vídeo mais rápido. Só pra dar uma dica de um relógio feminino. Que a gente vai começar a vender a partir de agora. Em breve terá outros vídeos aí bem interessantes. Então, dá o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Beleza? Galera, fui. Valeu. Tchau.